Na última edição do concurso de escrita criativa, promovida pelo Rotary Club de Fátima e em que podem participar todos os alunos matriculados em estabelecimentos de ensino de Fátima, Orem, Somamed e Miradair, a partir do sétimo ano, o prémio do escalão B foi brilhantemente ganho por a Ana Catarina Sousa, aluna do 12º F. Dividido em dois escalões, A para alunos do sétimo ao nono ano e B para os alunos de todo o ensino secundário, este concurso consistiu em realizar um trabalho escrito, subordinado ao tema, dar de si antes de pensar em si. Analisados e classificados por um júri sem ligações aos estabelecimentos de ensino, designados pelo Rotary Club de Fátima, aos trabalhos classificados em primeiro lugar, em cada escalão, foi atribuído um prémio no valor de 200 euros. A entrega do prémio realizou-se no Hotel Fátima, no final do passado ano letivo, numa cerimónia especialmente realizada para o efeito, com a presença dos diretores dos estabelecimentos de ensino, representantes da Câmara Municipal de Orem, Junta de Freguesia de Fátima e outras entidades oficiais. Não faltou a presença da comunicação social local, que deu destaque aos vencedores e à cerimónia. É com muito prazer que a TVCF dedica a este êxito, este número da sua rúbrica, Brilharam. E convidou a vencedora do concurso para nos falar dele, entrevistada pela professora Ana Margarida Oliveira, que foi a sua professora de português no passado ano letivo. Ana Sousa venceu a 12ª edição do prémio Rotary Club de Fátima. É um prémio literário, representava um escalão bastante elevado, o escalão do secundário, e eu gostava de saber como é que surgiu esta ideia para participar neste concurso. Numa aula de português foi-nos proposto escrever algumas linhas sobre o tema do Rotary Club para o concurso. Fui escrevendo sem grandes preocupações e até que surgiu o texto e decidi então participar. Foi muito difícil fazer este trabalho ou foi um prazer para ti? Foi um prazer. Escrever para mim é um prazer. Ana, não te importas de apresentar resumidamente o teu trabalho? A protagonista da história é Patrícia, uma estudante de jornalismo em Lisboa. A Patrícia é confrontada com uma realidade um pouco diferente do que estava habituada. Decido conhecer um sem-abrigo, Acácio. Juntos vão ter uma relação de interajuda, o que vai ser muito positivo para ambos. E esta era basicamente a mensagem que eu queria passar. Ana, o que representa para ti a escrita? A escrita é difícil de definir, mas para mim é como um motor da minha vida. Consigo expressar emoções, sentimentos. É indesplicável. E que mensagem é que gostarias de deixar aos teus colegas? Eu gostaria de passar a ideia de que é muito bom sermos reconhecidos, ser valorizado por um trabalho, dar-nos confiança. Se gostavam de se sentir como eu me senti, escrevam, participem. Gostava de dar-vos parabéns à Ana e de dizer que este trabalho nos causa uma grande satisfação a todos nós. Não só porque é um incentivo à participação, ao trabalho, é um empenho de todos os alunos, mas porque certamente dará esperança aos outros, para que possam brilhar também. Termina aqui este programa da TVCF. O próximo será, como dissemos, inteiramente dedicado ao Natal. E não faltarão agradáveis surpresas. Aguardamos com interesse, comentários e críticas construtivas que queiram continuar a enviar-nos. Em nome de toda a equipa, obrigada e até ao próximo programa. Legenda Adriana Zanotto